Vem dançar até o dia amanhecer, vem dançar o short é pra valer Zabumba Beach é uma das atrações do Arraiá do SESI Multiparque deste sábado Vocês estão convidadíssimos aqui pro SESI Multiparque a partir das 20 horas Pra curtir o melhor arraial do Brasil Vai ter quentão, pipoca, cachorro quente, quadrilha, tudo de bom e do melhor desse universo incrível que são as festas juninas No domingo, Maíra Lemos abre a programação Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom, forrozinho, bonitinho, gostosinho, agarradinho, danado de bom Esse show é um tributo à música nordestina Então eu canto assim, os grandes sucessos do Gonzagão, do Zé Ramalho, do Alceu Valença Tem coisas, canções do Fagner também E é um show muito inteiro dançante, é um show pra dançar agarradinho assim Além do cenário de festa, Junina tem parque de diversão e muitas atrações A gente vai ter uma tenda da roça com fiadeiras e carro de boi Produtos típicos da terra, o que é bem bacana E obviamente muita coisa de recriação, né? Uma área of kids, um parquinho, pescaria, cadeia E todas aquelas brincadeiras típicas de festa junina No espaço decorado, não faltarão barracas de comidas típicas Vamos ter mais de 50 barracas com tudo que vocês imaginam Quentão, caldos, canjica, pamonha, que não pode faltar E muita coisa legal pras pessoas como galinhada, bebidas típicas dessa época, vai ser muito legal A entrada inteira para o Arraiá do SESI Multiparque custa 40 reais A meia, 20 com a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis A festa começa às 4 horas da tarde do sábado e do domingo Mas o clube continua funcionando normalmente durante todo o fim de semana Vem pra cá, curte piscina, churrasqueiras, nosso lago que tem espaço pra pescaria E ao mesmo tempo, quando dá 16 horas, vem pra cá curtir a festa com a gente Até 10 horas da noite, que vai ser muito legal Também estão na programação musical de sábado, Batuque da Vila E encerrando a festa no domingo, de Paulo e Paulino Oh, Ciganinha Vamos viver viajando Oh, minha linda cigana Eu sei que tu ama este valente cigano Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah